Juliano chama ali né, provocou o Renzo, depois que o Renzo chutou na coxa né, chamou pra chutar mesmo Agora o Renzo tenta a queda, tenta fazendo um single leg ali, esgrima a mão, o Juliano abre a base O Renzo troca a queda, tenta pra uma queda que chama de high crotch, que é agarrando alto na virilha Inverte a posição, o Juliano botando o Renzo de costas na tela, agora é o Juliano que tá tentando a queda E o Renzo abrindo a base, tentando matar a pegada, varia uma tentativa de ataque ao pescoço e tentando matar a pegada do Juliano ali Às vezes pro pessoal em casa parece que não tá acontecendo muita coisa na tela, mas é um jogo de xadrez com o corpo Edson É exatamente, por exemplo, o Juliano que tá tentando aplicar a queda, ele sabe que não pode levantar muito o pescoço nesse momento Porque senão o Renzo vai encaixar melhor a guilhotina, e o Renzo sabe também que não pode também fechar muito sua perna ali Porque senão o que tá aí, ó, é derrubado, e agora vamos ver o que que leva, ó Conseguiu a queda o Juliano, mas o Renzo tá com a guilhotina ainda encaixada Uma guilhotina da meia guarda, ele tinha que virar um pouquinho mais o quadril assim, mas ainda assim Às vezes o atleta é muito forte e consegue pegar, mas o Juliano também é um atleta experiente Tentando tirar em cima do cotovelo ali Fazendo muita força, os dois atletas, tá justo o golpe até aqui Fechou a guarda Fechou a guarda agora, complicou a situação O Juliano finalizou Vitória do Renzo, vitória do Paraguai Renzo corte Paraguai fora da Copa do Mundo Mas aqui no Imortal sai vencedor com uma finalização muito técnica Juliano não se conforma, mas o Renzo na queda do...